Te vi andando, passando, cabelo ao vento Que monumento, que coisa linda de se ver Admirado fiquei, mas quem me dera Se essa bela aceitasse a fera De coração, eu nunca imaginei o seu olhar cruzar o meu Dizer que eu te amo, vão achar que é pretensão Você olhar pra mim, deve haver uma razão Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser De coração, eu nunca imaginei o meu olhar cruzar o seu Dizer que eu te amo, vão achar que é pretensão Você olhar pra mim, deve haver uma razão Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser Pode ser destino, pode ser acaso Mas se for contigo, não quero saber Aceito viver, te cuidar, te amar Como deve ser Como deve ser Aceito viver, te amar Amém Obrigado.